E aí, pessoal, beleza? A gente está aqui com o Ale, ó. E aí, gente? A gente vai mostrar para vocês a instalação do Bluetooth para o aplicativo no celular. O C++. Chegou aqui para a gente, o pessoal mandou lá. Olha, vem nessa caixinha mesmo? Vem. É bem simples, né? Vamos explicar o que é isso aqui. Então, vamos lá. Isso aqui é uma plaquinha? É. Como o sistema tem que conversar um com o outro, aí a plaquinha tem que ser diferente. A placa do V3 é diferente, aí troca a placa. Vai substituir a placa que já está no V3. Isso. Os kits novos que você compra hoje em dia, não é bom, já vem pronta a placa e depois você só coloca a caixinha do Bluetooth. Essa aqui que, no caso, vai conversar com o meu celular. Isso. Você vai mandar a informação desse para aquele, daquele para esse, e assim vai. Boa. Então, a instalação é bem simples. Constituição e negativo, depois a configuração e já é. O V3, ele é acoplado, porém a placa vai aqui dentro da caixinha, né? Daqui dentro. Então, a gente vai abrir aqui primeiro. Lembrando, tem o sistema para o V3 e para aquela caixinha antiga. Tem para os dois, os dois tipos de sistema que já tem aí. Aqui, ele já tem a placa aqui. Tá vendo? A plaquinha já está no lugar. Vai ser substituída por essa daqui. Isso. A gente vai tirar essa. Depois eu vou fazer, pessoal, um vídeo mostrando no sistema... Mas é bem parecido, mas no sistema antigo, sem ser o bloco V3. Como vai funcionar. Se é legal, se não é. Então, a gente tira a plaquinha. Desconecta aqui. Aqui, manda sinal para as válvulas. Vem marcando. Traseira e dianteira. Tá vendo? E aqui também. Mas como já vem montado, tem aquele esquema de... Tem que ficar ligando as válvulas, não. Igual no sistema antigo. Aí, ó. Aqui tá beleza. Deixa eu montar ela de volta. Aí, para o pessoal que não tem sensor, ela faz quase que a mesma função do sensor. O sensor é um pouquinho mais preciso, né? Mas ela vai ter a mesma função. No caso daqui da Dual-A já tem os sensores, então... Vai só mandar a informação mesmo. No caso, então... O brother que não tem sensor, ele pode ter esse comando normal. Se a pessoa não tiver iSystem, ele vai comprar... Dá um receptor, né? Ou um bloco já com receptor, que é o V3. Ou receptor simples, né? Que a gente fala. Para poder estar acoplando no bloco dele. Às vezes ele tem de outra marca. Não sei. Se tem um sistema antigo. Aí ele só faz a ligação nas válvulas. Aí... A mesma função que já tinha aqui... Teria, né? De conversar o controle com as válvulas. Aí ele só vai estar acoplando a caixinha. Entendeu? Boa. Aqui também vem o plug. Positivo e negativo. No bloco V3, já vem, né? O positivo e o negativo. Tá vendo? Vem as quatro saídas para os sensores, né? Os chicotes dos sensores são quatro. E o positivo e o negativo do... Que alimenta o bloco. E o positivo 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 e o positivo. Se inscreva no canal. 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 E agora a gente tem que desconectar aqui. Certo? Aperta o pulse. E conecta. Aí ó. Comando de calibrar. Concluído com sucesso. Então agora já tá funcionando. Frente. Mais bacana do aplicativo. É... Porque o controle e a system normal. Ele tem um delayzinho, né? Ele não é tão preciso. Agora no celular, ó. Bem preciso. Ó. Simples toque. Ele já funciona. O tempo de resposta é bem rápido. Bem mais rápido. Baixa tudo. Aperte e segura. Mesmo queima. Alto ajuste. Pulse e tal. Que seria o calibrar. Vamos lá nas posições. Posição 2. Ele pede, ó. Quinto passo. Pra sincronização. Com controle de mão. Retire novamente o plug da central. E tal, tal, tal. Vamos fazer a calibração de novo? Então a gente vai tirar aqui. Apertar calibrar e segurar. Que é o procedimento antigo. E... Conectar. Que aí eu vou poder usar os dois. Sim. A calibração, mesmo no sistema antigo, é... O que que ele faz? Ele desce o carro por inteiro quando tem sensor. E depois que ele desceu por inteiro, ele sobe por inteiro. Por isso que os compressores ligam. E agora vai subir o carro por inteiro. Então o que que acontece? Ele vai fazer a leitura. Tipo, o mais baixo do carro tá nessa porcentagem, o mais alto tá nessa. Pra ele poder definir as três posições pré-programadas que já vem no controle. 90%, 50% e 10%. Aí depois você configura. 15%, 25%, sei lá. É, de acordo com o que você... Sua necessidade, né? E agora eu vou ter as duas funções. É, esse você pode deixar no painel. E esse aí você anda no curso. Vai vir um controle novo. Mas essa aí é novidades. Em breve a gente vai tá avançando. Ó, uma outra parada legal. Que o Alê ajudou bastante gente lá. É, foi muito bom. Foi o bico. Eu sempre tiro isso aqui em carro meu. Algumas pessoas não conhecem, mas é muito bom. Você consegue usar ele na linha de ar. E não só pra encher pneu. Você pode colocar um soprador de ar. Pra poder tirar a poeira. Qualquer outra coisa. E no meu caso mesmo, eu uso pra encher a boia das crianças. Quando vai pra praia, encher pneu. É, então... Encher bola mesmo. Encher pneu é o principal, né? Aqui a gente já pode até fechar. Altura 3. Altura 2. Tá, tá funcionando. Deve estar na configuração padrão. E a altura 1, beleza? A altura 1 então já tá no controle antigo. Altura 2. E a altura 3. Ó, a gente tá fazendo a configuração aqui. No caso da altura 1. A gente chegou nessa altura. Você tem que fazer nas regulagens de tempo. E calibrando. A altura 1 ficou essa daí que tá no carro. Certo? Então vamos testar a nova altura. Que é essa daí. No caso então ele vai subir. Depois ele vai descer. Lembrando, quanto mais ar tiver no reservatório. Ele pode variar essa altura. Então vamos salvar. Nova altura para a posição gravada com sucesso. Ele faz a calibração de novo. O carro tem que estar ligado com o compressor ligado. Tudo certinho. É, tudo isso. Vamos pra 2. Então se aquela deu 75. E vamos colocar que seja 90, né? Pra 2. Traseira. No caso aí, tá configurando. Traseira, vamos colocar 90. Vamos colocar 90. E a dianteira tava com 60. Vamos colocar 80. Certo? Aí você vai lá em testar a altura. Ele vai subir de novo. Desceu um pouquinho só, tá vendo? Já ficou tipo um dedinho. Ah, eu quero um pouquinho mais alto. Você vem aqui, ó. 95, vamos dizer. A dianteira tá boa? Um pouquinho mais alta? Mais alta. Local 85. As minhas 3.0 agradecem. É. Testar a nova altura. Lembrando que ali, ele tá cada vez com menos ar, né? Ó, desceu um pouquinho, beleza. Tá bom. Salvou a altura 2. Aí ele vai ver de novo se é isso. E beleza. A altura 3, que seja 100%. Vamos salvar 100%. Tá logo. Ele praticamente não desce. Agora, se eu regulasse aqui 99, ó. Ele ia dar uma alteração bem pequenininha. Mas dá pra ir configurando. Ó, viu? Desceu. Desceu. Tá salvo. Então tá altura 3. Altura 2. E altura 1. Aí a gente volta lá. Certo? Vamos pôr um plano de fundo? O que você vai colocar aqui, Alê? Vai ter foto pra caralho, hein? Vamos colocar aqui, ó. Pra simplificar, beleza. Aí tem a opção vibrar quando estiver utilizando. Manter a tela ligada. Ó, se você quiser deixar no painel quando você estiver usando. O manual de instalação é muito legal, ó. É o mesmo manual que vem pra gente. Então se você quiser tá fazendo a instalação de ligação. Se você não tem o bloco até bom, ó. Ele vem explicando cor por cor pra você ligar nas saídas, ó. Dianteira, traseira, entendeu? A entrada de ar. Aqui se você tiver os sensores, ó. As posições de chicote do sensor. Entendeu? Muito legal isso daqui. Manual. Manter a tela ligada. Ok. Tipo de controle. Definir. Tipo de controle. Gerenciador iSystem ou controle iSystem. No caso do seu carro, é um gerenciador iSystem. Então já tá... Beleza. Agora se fosse só o controle, a gente ia mudar aqui, na hora das configurações lá, que é as memórias que a gente fez. A gente vai usar sem ser os sensores. Olha que legal. A foto de fundo e tal. E vamos usar sem ser sensor, né? Altura 3. Ele já não vai movimentar, ó. Tá piscando, ó. E ele fica aceso. Isso aqui é muito legal, porque aí você sabe a altura que tá. Vamos na altura 2. Olha lá. Já configurou lá no carro. Né? E fica aceso. No caso, agora, a leitura que fez foi dos sensores. Acabou que eu tô fazendo os sensores, senão ele ia subir. E altura 1. Também dos sensores. Legal, né? O legal do sensor é isso. Ele não precisa ficar usando muito ar. É. O sistema sem sensores, ele vai funcionar, não vai ser 100% preciso. Ele vai dar um pouco de variação de acordo com o tanto de ar que tiver no carro. Na hora que você faz a configuração, você faz por tempo. Sempre com o cilindro cheio. Então, toda vez que eu tiver com menos ar no reservatório, menor quantidade de ar no reservatório, ele vai sempre dar uma calibração um pouco mais baixa. Então, ele tem essa margem de erro. Precisão 100% sensores. Esse daqui. E agora, esse sistema, por tempo, ele vai quebrar um galho danado pra quem não tiver com condições de comprar os sensores agora. Boa. Ou tem pessoas que acabam montando e falam, meu, tá ótimo, não precisa de sensores. Boa. Vamos dizer que seria um kit um pouco mais econômico, entendeu? Mas tá aí, pessoal. Boa. Funcionamento aqui, roda por roda, vamos baixar. Acho que agora ele tá lendo, ó. Acendeu, né? Roda por roda, ó. Aqui não faz barulho, ó, mas tá baixando lá. Tá lá, baixando. Sem o delay que dava antes, ó. Bem rápido, né? É, a frente por inteira. A traseira. E aqui, apertou, segurou e desce por inteira. Certo? Boa. E se eu quiser usar o meu controle? Vamos lá. Tá usando normal. Vamos ver. Voltando ele aí. Ó, vou colocar na altura 1 aqui. Lembrando que eu tô com... Vamos ver se ele acende aqui? Se a gente vai, aperta 1 aí. Então, ele já não... Esse controle já não conversa a informação aqui. É um independente do outro. Isso. Se você apertar 1 aqui, já tá configurado aí. Mas o legal aqui é que aqui fica aceso. Esse sistema antigo não ficava aceso. Ele é que você consegue saber qual altura que você tá andando. Isso, exatamente. Boa. Ó, apertar o 2 aqui, ó. Ó lá. Boa. E se eu fizer uma programação aqui? Aqui eu vou ter que fazer uma outra, que são independentes. Não, essa programação que tá aqui vai passar a informação pra cá. Vai passar pra cá? Vai. É o que já tava antes, né? Ah, muito bom. E essa questão que a gente tava vendo agora, Cadê? Muito bom. Isso aí é uma dúvida que eu tinha. Tipo de controle. Vamos colocar gerenciador. Porque eu acho que o que vai mudar aqui, ó. É que não vai ter autoajuste se for só o controle. O autoajuste só funciona com os sensores. Então, autoajuste ligado. Pressiona o botão por um segundo caso queira desligar. Antigamente você tinha que apertar autoajuste. Calibrar pra desligar. Agora você aperta por um segundo, ó. Autoajuste desligado. Legal. E nesse modo tá ligado, no caso, o sistema com os meus sensores. Isso. Boa. A gente fez aquela configuração. É até bom a gente mostrar isso aqui que a gente tá fazendo agora. Não teve nenhum estudo antes. Tudo agora. Como se fosse ao vivo mesmo, mostrando. Então, a gente fez a configuração de memórias aqui como se fossem os sensores. Se por ventura deu, se der algum problema no sensor seu, você consegue trabalhar com ela que já tá configurado. Entendeu? Se por ventura. Ou você falar, Juninho, eu vou tirar os sensores aí e vamos trabalhar com esses aqui. Aí ele vai configurar. Vamos lá. De novo. Tá testando a nova altura. Tá todo cheio. Tá vendo? Tá testando a nova altura. Aí ele sobe todo pra poder achar. Olha lá. Lembrando que os sensores é muito difícil dar problema. O sensor só vai dar problema se for má instalação ou ele quebrar por alguma manutenção. Quando é instalado o sensor, eu ainda quero fazer um vídeo mostrando a instalação passo a passo. Porque tem alguns macetezinhos que o pessoal acaba se perdendo e aí acaba falando, pô, o sensor é ruim por conta disso. Não é. Se fizer certinho, tem o ângulo. Porque tem aquele lance lá de você levantar o carro no elevador. Ele é articulado. Se ele fizer isso aqui e quando você baixar o carro ele dobrar o contrário, aí o carro vai ficar e não vai conseguir ler. Ele não vai estar lendo aquela roda que inverteu. Então ele tem que estar certinho ali nos graus certinhos. Então beleza. Então pra deixar isso aqui com os sensores funcionando. Aqui a gente configurou, mas como ele já tem os sensores no carro, ele não vai conseguir entrar nessa configuração de memória sem sensor. Eu achei que dava, né? Mas não dá. Então toda vez que a gente for aqui nos testes de altura lá, na memória, ele funciona aqui, beleza? Toda vez que a gente clicar aqui ele vai funcionar. Mas a hora que você volta lá... Na função do gerenciador? Você volta lá no controle, né? Tá vendo? Ele já faz a leitura do sensor mesmo. Ele não sobe inteiro depois dessa. Ó. Ele não sobe inteiro depois dessa. Que aí ele já tá direto no... Beleza? Maravilha. Espero que tenha dado pra tirar algumas dúvidas do pessoal. A gente vai tá fazendo vários vídeos. Boa. E o controle funcionando. E aí? Mais. E aí? adoption recepem. E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri